A Voz de Saireira A Voz de Saireira Eu nasci no distrito de Insurreição Insurreição? Foi Eu nasci no lugar chamado Ariá, que era onde meu avô morava Aí meus pais moravam lá Quando foi com o tempo Aí meu avô comprou um sítio em Sítio Periperi Certo Que fica a três quilômetros da sede Aí eu vim de lá com um ano e quatro meses Aí fui criada no sítio Periperi No sítio Periperi Aí pronto, de lá Aí casei em 1966 Dia quatro de dezembro de 1966 Aí foi quando eu vim morar em Saireira Aí vim morar na cidade? Foi Hoje a senhora é casada? Sou viúva A senhora é viúva? Viúva Faz tempo que é viúva? Ele morreu em 2004 2004, faz um bom tempo, né? É, 2004 Não pensou em casar mais não? Deus me livre, não, eu quero nada Eu tenho meus filhos, meus netos Aí pronto, minha idade E eu fiquei nova ainda Porque eu fiquei com 62 anos Poderia ter casado de novo se quisesse Deus me livre, mas não quer não Queria não, Zé Deus me livre Casamento é o primeiro Só o primeiro Só o primeiro E a senhora tem os filhos, o neto Já tem a família Já tem a família Já tem a família Muito bem Agora me diga uma coisa E a senhora sempre Trabalhou no campo naquele tempo? Trabalhava Nós tudo que trabalhava com meu pai Porque ele não tinha Como é que Ele não tinha situação financeira Porque ele tinha nove filhos E a gente era quem trabalhava com ele Agora nós dizia Olha pai, separa da gente Nós vamos trabalhar só Porque a gente ia falar em namorado Nós gostava de fumar Acender um cigarrinho Né? Aí nós ficava, trabalhava Separada dele, sabe? Só para não ficar conversando Porque era tudo moça Aí nós gostava de trabalhar só Ah, quer dizer que a senhora tem mais irmãs? Ah, Zé Já era nove mulheres Nove filhas Nove filhas Aí vocês gostavam de estar conversando Aí morreu duas Ainda tem sete Tem sete Tem sete É Aí nós ficava conversando Porque aquelas que já tinham namorado Ficava falando em namorado Né? E o resto que não tinha namorado Ficava curiosa Ficava curiosa Ficava curiosa Ficava mais nova Né? Eu era as minhas irmãs mais velhas Eu já era mais nova, né? Aí pronto Aí eu trabalhava com meu pai Fazia farinha Arrancava o andioca Carregava aqueles balais pesados Nas ladeiras Raspar Moer Mas meu pai Que ele não tinha condições de pagar Ele não tinha situação financeira Ele não tinha Ele pagava um trabalhador, Zé Somente Para ajudar ele para o sítio Porque era muito grande E a gente também Era muito nova Para trabalhar com ele E a gente ainda tinha o roçadinho da gente Cada uma de nós tinha o roçadinho Quando estava no tempo bom De arrancar a mandioca Ele arrancava de uma Fazia aquela pressa de massa Aí aquela farinha Ele vendia Para nós comprar uma roupa Um calçado Era assim A minha mãe criava Porco, galinha Essas coisas Era quem dava o estudo da agenda A bichinha Caderno, lápis Para nós ir para a escola Dona Dida Se vir falar em Dona Dida Sim, já ouvi falar Ela foi a professora da gente O que eu sei hoje Só estudia até a quarta séria Mas o que eu sei hoje E agradeço a ela Foi quem ensinou a gente Agora era um caderno E um livro E um lápis Somente Que a gente derrava para a escola Porque não tinha aquelas Aquelas coisas que tem hoje Era uma vida difícil, não? Era uma vida difícil Era minha mãe Quem criava galinha De ovos Ela vendia Criava porco Bode Dali Ela era quem dava A roupinha da gente Que o pai da gente Não tinha condições de dar Era Era a minha mãe Quem fazia a roupa Ela comprava Os tecidos Para um bocado Tudo igual E para outro Tudo igual Porque não podia comprar Diferente Ela mesmo Que fazia a roupinha da gente Uma situação difícil Por isso que nós todos Somos agricultora Porque nós fomos tudo Criadas na enxada Só meu irmão Que não teve a sorte De se aposentar Fui bi Doente Diabético Aquilo tudo E o bichinho Nunca teve a sorte De se aposentar E a senhora tem quantos filhos? Eu tenho três São três filhos Leandro Leonardo E Leônia E quatro netos Laí Lucas Lígia E Lívia Muito bem Então a senhora cresceu Como está dizendo Fazendo farinha Trabalhando na roça Ajudando seu pai Panhando café Panhando café Como é que é? Eu era aqui Panhar café Panhar café A gente com balalho Cada uma com o seu balalho E passar aquelas carreiras de café Panhar Carocinho Por carocinho Depois meu pai carregava Para casa Porque já era pesado Os balalho E depois Quando aquele café Estava podre Porque ele tem de Estar lá no campo Pelo chá Ficar quase podre Para dali Quando fizer sobra Botar todo no terreiro Para secar Agora mexer aquele café Para lá e para cá De noite para dentro No outro dia de novo Era muito civis Muita 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 mesmo Numa luta Dessa Todo mundo Ocupado Ainda teve tempo Para dar uma olhada Para os rapazes Para namorar E o povo Amar com a gente As rosas de Duda Mariano As rosas de Duda Mariano As rosas de Duda Mariano Porque eu não queria Porque eu não queria Me casar Porque eu era nova Não queria Mas depois A senhora Era uma jovem Assim muito Cubiçada Era muito Era Muito E não era Era rapaz Rapaz mais ou menos Mas eu nem queria Esse menino Dinastro de Braga Ele era louco Por mim Mas eu disse Eu não lhe quero Porque você é rico E nós somos humildes Eu sei que você não lhe quer Você só quer para enrolar Era Eu só queria Um rapaz Se fosse o meu nível Como eu arranjei Né Como chegou no meu caminho O algodão E deu tudo sério Graças a Deus Muito bem E eu tenho Mais minha história de vida Depois eu vou lhe mostrar Para você ler Que eu fiz A minha história de vida A senhora escreveu Sua história? Escrevi minha história Na terceira idade Todo mundo Admirou Foi a mais bonita Foi a minha Com a minha pouca leitura Nós fizemos Na terceira idade No tempo Que Everardo Era prefeito E a Lenice Pediu para cada um Da gente Sabe Diz Eu quero cada um De um idoso Fazer sujeito História de vida Que eu quero fazer O livro E ela fez Ela fez um livro Fez O livro Depois eu vou lhe mostrar Minha história Muito bonita Aí tem um livro Que consta a sua história Tem Minha história Muito bonita Olhando para aquele tempo Lá atrás Dá saudade? Muita Eu queria ainda Ser aquela que eu era Nova Trabalhando Junto com meus pais Eu era muito feliz Queria Hoje tem uma vida Melhor Uma vida Mais Como é que Deus proporciona A gente Uma vida melhor Mas eu acho Que aquele tempo Voltasse Eu queria Também a senhora Era a preferida Das filhas De Duda? É Mas graças a Deus Eu fui uma boa filha Todas nós E eu principalmente Eu tinha muito amor Pelos meus pais E respeitava muito também Tudo isso Sempre fui assim Uma moça De boa conduta Graças a Deus E eu ainda Hoje em dia Permaneço sendo Porque hoje Quem não gostar De mim Oséias Porque eu acho Que lá por trás Ele tem coisa Mais difícil Com a minha dele Do que o meu História mais E não agrada E a senhora Gostava muito Das festas Aqui em Saerene? Eu a senhora Naquele tempo As festas Era uma graça A festa Nós vinha Chegava aí Na rua Só tinha procissão Aí depois Tinha um senhor No meio da rua Assim Ele com uma barrica Antigamente Tinha umas barricas Que minha mãe mesmo Fazia uma Prensa de farinha Botava aquela massa Aquela farinha toda Naquela barrica Para não acabar Fazia outra Para conservar Para conservar Aí a gente Vinha para a festa Aí eu tinha um senhor Um velho Era um homem Aí com aquela barrica E um negócio Assim de madeira Bem grande E ele botava Dentro daquela água Como hoje Tem um quiçu Não é Escuro Não é vermelhinho Assim Aí ele ficava mexendo E montava assim De pão doce Cada pão doce Assim Aí ele mexendo E aí ele dizia assim É o Guaraná São Salvador 500 reais É doce e fria Mexendo Aí o namorado Ia Chega a arrumar Gente O namorado comprava Aquele Cada um Dar aqueles copos E pão doce A festa Da gente Quer dizer O namorado Comprava na festa É Para a pessoa Tomar aquele Guaraná Um copo de Guaraná Que era o sul E pão doce E pão doce E no fim da festa Quando eu ia embora O homem vendia Camarão A gente comprava Aqueles pacotes De camarão Comprava Pão francês E levava para ir Comer nos caminhos Pão francês Com camarão Mas era muito boa Vida boa Eu mesmo gostava E vinha de carro? De pé E vinha E carro da onde? Vocês não tinham carro? Tinha nada Meu Deus do céu A primeira vez Que nós andamos em carro Era quando nós vinha Para Para a eleição Que xingirina Que eu ia buscar Porque na época O prefeito não paga Para os carros Buscar o povo Aí é que eu ia buscar A gente Ia buscar E depois ia levar Para a gente votar Mas não tinha carro não Ninguém estava no carro não Só teve carro Nos casamentos O meu casamento Nem bolo teve Porque eu não tive Nem condição De fazer um bolo No meu casamento Casamento sem bolo? Casamento sem bolo Foi somente almoço Agora o almoço Era o que? Eu estava um cozinheiro Meu cozinheiro Foi o Yu Avó de Regi de Alonso Porque Regi não era Filho Como era o nome Do pai de Deus Esse menino Esqueci agora Aí ele era O Yu foi quem Cozziu a minha festa Agora era peru Foi 20 galinhas Uns 10 peru Um pouco E meu pai ainda comprava Duas arubas de carne Era festa Agora a festa era o que? Farofa Arroz Verdura E depois o lanche No fim A sobremesa era Bolacha Com um pedacinho De doce de lata A festa do casamento A festa do casamento Não teve nenhum Bifê contratado não? Ai meu Deus do céu Bifê de onde? E não existia não? Não existia não O pessoal especializado Não existia não Não existia não Na minha época não Era somente assim A festa era os pais Que faziam Muito bem Interessante, né? E mesmo assim A senhora tem saudade desse tempo, né? Eu tenho saudade A mesa assim Da minha mãe Era uma mesa bem grande A toalha branca bem bonita Assim passava uma linha Aí nós amarrava da cabeça Da mesa Pra outra Assim Nós amarrava aquele cordão Até lá em cima E outro Depois enfeitava de fru Assim O pessoal almoçava Tudo ali embaixo Daquelas frutas Era assim Muito bem Interessante O convidado Os presentes que nós ganhávamos Era Jarro de prástico Um copo Ou então Um casarzinho de xícara Os presentes do casamento Era esse Diferente de hoje, né? A testemunha do meu casamento Foi Baú Sebastião Com a Carminha O meu presente Foi um jarro de prástico E o de Zé Foi Andrade Foi uma Não tem aquele jogo de lata De colocar farinha Coisas Daqueles que depois Com o tempo ferrou Já ficava frito Foi o presente da testemunha Foi o presente da testemunha E os meus presentes Fão cor Era um copo Eu chegava pra dar Hoje Era um copo O melhor presente que eu ganhei Foi de minha madrinha De Mativo Foi um jarro Quem tem ela É Leônia Por lembrar A minha madrinha Levou pra ela Era assim Os casamentos Da gente Todos foram assim E também Era naquela época Uns casamentos Duradouros, né? É E hoje Os casamentos Não estão durando Muito tempo, não É, durando Os casamentos Hoje Casa é hoje Quando é Dois, três meses Já está cada um No seu lugar, né? Eu não Eu ainda passei Trinta e oito anos, né? Trinta e oito anos É, e a minha irmã Agora ficou viúva Quarenta e oito anos Já viveu Quarenta e oito anos Muitas dificuldades Muitos problemas na vida Mas a gente sempre fomos Umas senhoras de bem, né? Graças a Deus Problemas todo mundo tem, né? Problemas todo mundo tem, né? Isso aí Muito bem Interessante aqui Sua história, né? É, isso aí Mas nós Nós era tão feliz Jardim Nós era feliz Nós de noite Nós ia raspar Mandioca Mas dava aquela Era aquele monte De mandioca Com um candeeiro em cima E a gente tudo Arredor Raspando Mãezinha Pai Levanta menina Vamos embora A minha mãe grávida Não podia Meu pai Pagar um Pesco para Moer mais ele Aí ela grávida Puxa o bravo E a bichinha aí Moer no mandioca Mais ele E a minha irmã Aquela que era Mais velhinha Era que era Feita a tua ali Seivando a mandioca, né? Aí quando foi um dia Vindo o dourado Chegou Mas seu Duda São injustiça Dona Maria De situação dessa E raspando Como é? E moendo mandioca Aí eu disse Maria O que é que eu vou fazer Diz? Eu não posso pagar Tá vendo Como era a vida? Aí ele disse Me deu a Dona Maria Aí ele foi Moer Terminou Ainda existia Visível, né? Isso é importante, né? Minha mãe era Muito boa Muito caridosa Aquela família Dos dourados Nós ajudou muito Muito Bia Tinha muito filho O marido Doente Amaro Mas tudo Que minha mãe Tinha Nós ia levar Para ela Tudo Tudo Da minha Da casa Minha mãe Nós ia levar Ajudar As famílias Mais um Vida ainda Do que nós É Por isso Que nós Somos felizes Porque nós Ajudamos Muita Que precisava E ainda Hoje em dia Eu ajudo Eu tenho aquelas Pessoas Que eu tenho Amo Que eu ajudo Lembrando Da minha mãe O que ela fazia Muito bem A senhora Gosta de morar Aqui na cidade? Moro Gosto Gosto sim Muito bom Muito bom No tempo Meu marido Vive Ele belajou Para morar em Biseu Eu nunca gostei De Biseu Gosto aqui Aqui eu tenho Minhas irmãs Minha família Vocês Que são Pessoas maravilhosas Que nós amamos Que nós gostamos Muito obrigado Porque eu mesmo Tenho você Com meu irmão Você é tudo Na minha vida Sua esposa Ela me chama De mãe Eu amo muito Ela Suas filhas Muito obrigado Porque eu tenho Gente ainda Da minha família Casado Nós somos Família Também Porque O padre Zé Deu Minha irmã Mimí Nós somos Família É verdade Está muito próximo Não é? Muito bem Esse eu não sou Mas meus filhos São São É verdade Meus filhos São família De vocês ainda É verdade É verdade E hoje em dia A senhora Participa das festas De tudo Que acontece Participo O Patamandaré Passou oito Um dia lá Banho de praia Passei de charrete A senhora gosta De tomar banho de praia Praia Tem piscina Passei de tomar banho De piscina E passei de charrete Lá na praia Quer dizer Que a filha Do Duda Está diferente Hoje É Está muito diferente Aquele tempo Das dificuldades Ficaram lá atrás É isso aí Mas é assim mesmo Os começos da vida É uma coisa É melhor assim Nós não ter E depois ter Do que ter e perder Quem tem e perdeu É Vivre numa depressão Não tem aquela vida Eu não tenho uma situação Financeira Boa Mas graças a Deus Eu agradeço a Deus Por tudo Porque meus filhos Moram nas casas dele Meu marido Deixou-nos assituados Só Leandro Que é um pouco mais Fraco Porque vive de praia Ele não tem um trabalho Ele não tem uma coisa Ele não tem estudo Como o irmão Leandro já tem Uma situação financeira Melhor Mas mesmo assim É muito bom Me ajuda Ajuda o irmão também E com fé em Deus E em você Daqui uns anos Eu estou vendo Minha Nora Rosa E Leandro Aposentada Olha aí Se Deus quiser Se Deus quiser Se Deus quiser Porque só é o futuro Que eles vão ter Na vida Se aposentar Vinda a vida Você vê quando Zé tinha o terreno Lá perto Ali Que hoje é De Bosco Nós vendeu Aquele grande Onde era Ali eu ia com o meu menino Pequeno Apanhar castanha Eles iam Eu apanhava café Mas a pé dele Eles apanhavam do chão Eles eram pequenos Leona já era mais danadinha Apanhava também Mas Leandro e Leonardo Apanhavam os cafézinhos Do chão Para ajudar E Quando o pai Trabalhava também Cortando os negócios Aperucidez Para me ajudar Carregava leite E a castanha Era eu e eles Que apanhava Quando eles estavam Cada um Trazia sua castanha Na cabeça Chegava lá E Zé Germano Vendia Para trazer os dinheirinhos Para ele Para que o pai Não tinha nem Se passar E Zé também Ainda não tinha Uma situação Uma situação Financeira boa E eu estava indo Mais Vivia também Mais De praça Né Vivia de praça Sacrifício É Sacrifício também É Muito bem A senhora participa Junto com o pessoal Da terceira idade Participo Eu só saí lá Quando eu morrer Que no dia Que foi fundado Eu fui a primeira a chegar Eu só vou sair Quando eu morrer Quer dizer Quando fundaram O grupo de idosos Aqui em Saeré A senhora foi a primeira A chegar Eu fui das primeiras Cheguei também Seu Isaías Foi uma ótima pessoa Deixou um prédio Tão bonito Pra gente Mas infelizmente Perdeu 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 Tão bonito Seu Isaías Foi prefeito Aqui Seu Isaías Fazia cada festa Pra nós Nós Ia comemorava Lá em Emílio Na piscina Levava Porco Confeitado Levava Almoço Tudo Era uma Outra Foi um Outro Prefeito Muito bom E hoje a senhora Participa De todas as atividades E todas Vou já Essa semana Levar a minha identidade Que é pra cadastrar de novo Que todo ano Tem que fazer o cadastro Muito bem Interessante E só sai lá Quando eu morrer Mas enquanto eu estiver viva Quem chegar Por outro Meu negócio Quando você chegou Já me encontrou É mesmo É Você chegou agora Eu já estou aqui Desde o começo Quando você chegou Meu filho atrasado Eu já estava E a senhora Participa Das atividades Aquelas festas Gosta de dançar Então Nós passeia tudo E dança A senhora gosta Dançar Passear Interagir com todos 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 são meus amigos Acho que todos Pra mim Somos uma família É Importante, né? É isso aí E pra gente terminar O nosso programa Eu queria pedir Pra senhora Que deixasse aqui Uma palavra Para as pessoas Que estão nos assistindo Para os jovens Mais vez que é Que estão me assistindo Muita gente Eu estou desvampilada Que eu estou E ela vai estar Bem arrumada Bem arrumada E por que as pessoas Não dizem Se arrume primeiro Pra ficar bem Se arrume Mas a senhora Já viva arrumada Não, viva nada Todo mundo Era pra estar Bem chique Bem arrumada Mas as pessoas Que estão nos assistindo Ela sabe Bem bonita Bem chique Bem arrumada Ao seu lado É aqui Muito bem Qual você Que a senhora Dá pra esse pessoal Na minha casa Fiquei muito feliz Fiquei muito feliz Que a sua visita Coisa boa Muito obrigado Muito feliz E as portas E as portas Sempre estão abertas Pra vocês E sua família Muito obrigado Muito obrigado Está vendo Fernando Fernando é uma pessoa Que eu amo De coração também Porque ele é um ótimo prefeito Ele tem muita admiração Por a gente Ele me considera muito E ele já veio Pra minha casa Uma festa de laranja Com a família O cantor Que é meu ídolo Saiu de minha casa E com isso Eu sou muito feliz E essa é uma pessoa Muito triste Quem é o cantor Preferido da senhora? É Leonardo Aquele do Chateau Leonardo O Chateau Branco É o meu ídolo Ele E ele esteve Aqui na sua casa? Ave Maria Eu estava na casa De João Grilo Leônia chegou Porque o cantor Ia ser lá embaixo Eu disse Eu não vou descer Nessa multidão Eu não vou passar No meio desse povo Todo mundo Não dá pra eu chegar Aí Leônia chegou O povo bem assombrado Mãe A senhora ir pra casa Eu disse O senhor O que é que está acontecendo? Diz Porque Fernando Mandou dizer Que vai pra sua casa E o cantor Vai sair de lá Eu digo Muito bem Hoje é o cantor E daqui da minha casa Já saiu a Miss Brasil também Miss Brasil? Em Everaldo Onde teve que em Everaldo A Miss Brasil Veio pra minha casa Saiu daqui Ficou aqui dentro Pra o povo só vê Quando tivesse no palanque E quem primeiro viu ela Foi eu A mulher da minha casa Tomou um cafezinho aí Tudo comigo Olha A senhora não está famosa Hein? E muito E muito E qual é a mensagem Que a senhora deixa Pra esse pessoal Que está nos assistindo agora? O que eu deixo é que todos Sejam bem felizes Como eu fui Seja uma pessoa boa Amável Que goste de todo mundo Receba as pessoas Nas suas casas Com carinho E seja uma pessoa Bem como é que Bem quista De todos Daqueles Gente mais ou menos De prefeito De todos Que sejam as pessoas Do nível mais do que nós Que a gente seja bem feliz E que vocês Sempre Tomem meu conselho Seja boa Para ser bom Encontrar bom também Porque quem não gostar de mim Porque Talvez que Sei lá Não sei Não tem nem explicação Muito bem Muito obrigado Para quem não gostar de mim Eu acho que é um pouco Que De assim Ela é a mostrada Não Eu não sou a mostrada Eu sou uma pessoa boa E bem quista E amada De todos aqui Porque Quando meu esposo morreu Em bezerro mesmo Teve cidadão de bem Gente de alta classe Que diz Eu tiro o chapéu Para a senhora Porque uma mulher Igual a você Não existe Pode ter igual Mas melhor Eu tenho E com isso Para mim foi uma honra Verdade Não é Porque meu marido Você todo mundo sabe Meu marido era um homem Que gostava muito de festa Muito farrista Ele era uma pessoa bonita Porque era meu marido Não Era o homem mais lindo Que tinha Na minha vida era ele Para meus olhos era ele Todos são bonitos Mas para meus olhos Aquele ali Foi O mais bonito Era meu esposo Que eu acho Todo mundo bonito Mas minha esposa Era bonito Então ele era Um homem muito Comissado Aí ele Mostava que era Uma namorada Dele Eu ia fazer o que Quando vinha me dizer Eu dizia Eu não quero nem saber Ele nunca botou Em minha cara E eu nunca Saia a procurar Porque a mulher Porque a mulher Que é mulher Ela não se troca Com esse tipo De gente A mulher Que é uma mulher De verdade Quando ela sabe Que o marido Anda com essas coisas Ela não Sim Não se troca A mulher Sempre tem seu lugar Quer dizer que a senhora Não entrava na disputa Não Não E nem dissesse assim Ele tempo Eu ia atrás Saber quem foi Nem discutir Com aquela pessoa Não Senão eu ia ficar igual Eu Sou eu E ela era Tacos de tijolos De recanto de muro Como é que é? Tacos de tijolos Tacos de tijolos De recanto de muro De recanto de muro De recanto de muro Tacos de tijolos Já não tem muito valor E recanto de muro E eu não Eu sou eu Né? Muito bem Parabéns Eu sou eu E muito obrigado Por conceder essa entrevista Foi muito bom E obrigado a você Só se eu Eu ia contar aqui Bem bonita E para todo mundo Que tem ver seus esposos Deixe eles andar Deixe eles brincar Que isso é uma coisa passageira Que o homem Que é homem Ele nunca despreza a mulher Porque meu marido dizia Se eu tiver num canto Numa festa assim E tiver alguma mulher Ali Alguma coisa comigo E dizer Lá vem a polícia Eu não saio do lugar Se dizer Lá vem detinho Eu procuro um buraco Para me esconder Ele nunca botou na minha cara E sempre quando eu perguntava Ele dizia Não é nega É mentira É mentira Aí pronto Agora que eu sabia Mas eu não ia Sair de minha casa Para eu me trocar Com gente Que é igual A poeira do meu chinelo Aí eu não ia É verdade Me trocar com uma pessoa Que é igual A poeira do meu chinelo Tem que ter classe Tem que ter classe Muito bem Muito obrigado Obrigada a você Muito bem gente Hoje nós Podemos Assistir aqui um pouco Dessa história Da companheira Detinha Josefa Odete Mais ninguém Conhece por Josefa Odete Agora é Detinha Detinha do Algodão De Algodão Fazendo Agora graças a Deus Porque ela passou Na Federal Muito bem Nós não temos condições De pagar Mas ela passou Ela está fazendo Administração Muito bem Graças a Deus Isso é importante Meu neto aí O Lucas Ele trabalha em Caruaru Ele trabalha De vigilante Ele trabalha à noite Ele trabalha Hoje à noite Olha ele aí Junto e Leonardo Muito bem Estou vendo Ele trabalha hoje à noite Amanhã Ele passa o dia Não trabalha o dia Nem à noite Trabalha no outro dia Não é bom? Muito bom Muito bom Graças a Deus Já dá para ele comprar As roupinhas dele As coisinhas dele Ótimo Agora não é bom Porque a despesa é grande É Mas é assim mesmo É jovem Leandro leva ele até Bezerros E de lá ele leva Mas é jovem É melhor Ele tem o trabalho A noite dele De que está aí Mas amigo Que amigo no prédio Amigo tem um bom Mas amigo tem um espaço Eu sempre digo Meu filho Não se junta com quem bebe Porque eu já tive Um filho que bebeu Muito Como todo mundo sabe Eu sei o que eu passei Mas Deus é mais Mais do que Deus ninguém E eu tirei ele Diz porque Deus A força e a força De Deus é mais Muito bem Importante Importante Agora eu vou lhe mostrar A minha história Bom gente Por hoje é só A minha história ainda aí Para o pessoal Ah sim Então vamos aguardar um pouquinho Vamos aguardar um pouquinho Que a companheira E a companheira Detinho Foi buscar aqui o livro De histórias E ela vai mostrar aqui Para a gente agora No programa Compartilhando Experiências Muito bem Está aqui o livro Vamos mostrar Vamos mostrar aqui Vamos mostrar Pronto Estou já vendo aqui Vou mostrar aqui O livro A capa aqui Bem juntinho Acenda a luz Acenda a lâmpada aí Para ficar mais forte Muito bem Ah tem aqui a história Uma folha Muito interessante E eu me chamo José Fodete Borba de Lima Filho de Manuel José da Silva Falecido E Maria Borba da Silva Também falecida As pessoas me conhecem Por Detinha Nasci no Distrito de Surreição No dia 6 de maio De 1941 Meus pais eram de lá Depois eles Resolveram se mudar Para o sítio Periperi Município de Sairé Que fica a 3 quilômetros Da sede Muito bem Na época Em que meus pais Se mudaram de Surreição Eu estava Com um ano e quatro meses De idade Foi no sítio Periperi Que fui crescendo Junto aos meus nove irmãos Nós Formávamos Uma família feliz Muito bem Pode sentar Puxa a cadeira E senta aqui A gente vai ler E a letrinha Está bem pequena aqui Eu estou passando No teste Muito bem O tempo foi passando Eu estou passando Em meu caminho Mas eu não pensava Em casamento Embora Deus É o 4 de dezembro Rúbia Eu sou viúva Mas graças a Deus Junto aos meus filhos E netos Levo uma vida Tranquilo e feliz Pois minha família Foi lançado Foi lançado pela prefeitura Foi lançado pela prefeitura De Sairena Na época Muito bem Está aqui Um livro que conta A história da companheira Detinha Muito obrigado Obrigada a você Muito obrigado Ficou linda a minha história Ficou linda 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 Mas a história Mais bonita Tira em primeiro lugar Foi a sua Ficou linda Companheiros e companheiras Eu fiz essa Eu fiz essa Primeiro eu escrevi Sabe Minha letra é fina Aí mandei Aí a Como é A irmã Como é A Era a irmã Não A menina aqui De Neninha Sim A Uzeninha A Uzeninha Professora A Uzeninha A Uzeninha Aí eu fiz Quando acabou Eu disse A Uzeninha Eu vou te mostrar Se está certa Aí ela leu Quando acabou Ela disse Você quer Que eu Passe No computador Que ela fazia Porque sua letra Vai ser muito difícil Para colar Entender Aí eu faço Aí ela fez Por essa ela fez Mas muito bem Sua história Foi uma coisa Mais linda Eu fiz De caneta Mas muitas coisas Erradas Porque eu não tenho Leitura boa E ela fez E me deu Aí eu levei Muito bem Ela disse Mas que linda Sua história E a história Bonita Aí Leonardo Mesmo disse Leonardo disse Mas mãe A senhora Na sua idade A senhora tem Uma cabeça Uma criança muito boa E o padre E o padre Vemar também Disse a mesma coisa E Júnior Quando veio Meu sobrinho Paraná Que é o delegado Lá Ele tirou Uma cheira E levou Daí lá Muito bem Júnior Ele disse Oi Porque ele é Oi Nesse Mãe Eu não faço Uma história Dessa Que a senhora Fez Pois é Porque eu contei Minha vida De lá É verdade É uma síntese Muito bem Meio estar agora Com meus filhos Não é isso Verdade Meus amigos e amigas Na próxima semana Teremos mais um programa Compatriando experiências Até lá Muito obrigado A você Que assistiu Esta matéria A este documentário Esperamos Que você Possa compartilhar Para que muitas Pessoas Tenham acesso A toda Essa temática Tratada Em breve Nos encontraremos